Ai, Léo, eu odeio fofota. Mal conchada, né? Daqui é ponto. Boa tarde, meu povo. Eu vou fazer uma fofota. Acho que ela já trai ele há um tempo. É eita atrás de bicho. No Fofocalizando. Sabe o que eu tô fazendo aqui? Me escondendo. Tem horas que a casa fica uma loucura. Quem tem filho sabe. E pra fazer uma videochamada em paz, eu venho aqui pro closet. E não é com a fé pra ela? Olha só. Não vivo mais sem Wi-Fi. Vicky Pirena Gripe 7. O alívio 7 em 1 em uma cápsula. Alivia gripes, resfriados, febre, coriza, congestão nasal, dor muscular e de cabeça. Chegou a hora de você sair do aluguel. Essa é a chance de você ter a sua casa própria muito mais fácil do que você imagina. E por apenas 99 centavos. E pega a dica. O Viva a Sorte vai sortear duas casas essa semana. E tem mais. Cinco carros zero quilômetro e mais cinco CB300. Acesse agora o QR Code ou vivasorteoficial.com.br e compre já o seu. Duas casas, cinco carros e cinco motos por 99 centavos. Cansada de produtos que não clareiam o seu sorriso? Experimente o Luminous White Glow com 3% de peróxido de hidrogênio que remove mais de 10 anos de manchas. Surpreenda-se com um sorriso mais branco. Novo Colgate Luminous White Glow. Não tem jeito melhor pra começar essa noitada. Clima bom, festa boa. É tudo rima. Já que pra rimar é o cara ruim que vocês escolhem. Na próxima eu venho dançar com a Ellen Gansalores. Nós somos bons de ideia. Você já se banhou na queda de uma cachoeira. Sexta após ratinho. Homem sem palavra é homem debo. Programa que vem pra mexer com a sexta. É tudo nosso. Novo Pantene queratina preenche e blinda. Seu cabelo sem frizz e blindado. Casos Bahia apresenta Dedica. Dedica, fala que a geladeira já tá velha. Dedica, vai no app, me tira a frente e manda a tela. Dança o pequenininho e ainda a parcela. 4G 34, 5G, 128GB por 999 a vista. Todas as TVs em até 10x sem juros dos cartões. Lavador Electrolux 11kg por apenas 1749 a vista. Mozinha de aço e tatiaia com balcão por apenas 139,90 mensais. O presente do Dia das Mães tá na Casas Bahia. Dedicação total a você. A marca Eno tem quase 200 anos. Está cada vez mais completa pra ser sua aliada no dia a dia. E no churrasco apimentado. E no banheiro. Eno, cuida da sua digestão do começo ao fim. Positividade é algo que aprendemos ou já nascemos assim? Quando sorrimos, o mundo sorri de volta. Nutella, 60 anos de sorrisos. É muito mais fácil ganhar com a Telecena. Primeira vez com o digital e já ganhei de primeira. Consegui um checão já. Primeira vez e ganhei. De primeira. Muito fácil. Baixei o aplicativo e de primeira ganhei. A primeira Telecena. No meu nome, já ganhamos. Pouco tempo, já ganhou? Já. Ganhei na primeira. Na primeira, pode acreditar que é verdade. O dia que eu comprei, teve um sorteio e eu ganhei. Eu comprei pela primeira vez. Já ganhou 150 mil? Já ganhei. Telecena. Aqui você ganha. E a gente faz questão de mostrar. Pra todo tipo de tosse, xarope speak. Que aliviam a irritação da garganta a partir de 5 minutos e limpam os pulmões. Xarope speak. NBA só tem hora H. E cada hora H fica ainda melhor com o sabor e a cremosidade sem igual de Hellman Supreme. Hellman, o sabor irresistível da NBA. Você já estava sentindo falta dessa turma, né? Sou tarde de você. Mesmo? Repete. Mentira tem perna curta. É mentiroso. Mentiroso por quê? Ele tem 12 filhos e ele fala que não é chegado em buraco, tisó. Essa vai ser a luta do século. Também quero lutar, pô. Quer lutar contra quem? Você é bom. É louco. Hoje, 11 da noite. Agora eu não entendo gente que tem ciúme de gente feia. Aí me pega, seu cara. A praça é nossa. De cada 10 casas brasileiras, 7 compram coalho. Eu sei que eu sou linda e maravilhosa, mas o bolo que eu faço com coalho, ó. Outra qualidade. Com ela, meu filé de frango fica outra história. Outra qualidade. Vem deslizando, vai. Que eu tô gostando bem. Ela me pede mais. Não para não, meu bem. A margarina preferida do Brasil. Com coalho na receita, não tem zona de perigo, não. Com coalho é outra qualidade. A cada pote de coalho vendido, outro é reciclado. Vem pra cá. Vem ser líder de EQUITI. Temos oportunidades para empresárias de beleza. Ligue agora mesmo para 0800-886-0000 ou acesse jequiti.com.br barra líder. Vem! Salve, salve, hermanitos e hermanitas. Neste domingo, temos encontro marcado no Nabeira do Fogo com o El Topador. E vejam só esse prato na elegância, no gabarito e na categoria para receber o jornalista Leonardo Benegueti. Gurizada, o negócio é o seguinte, domingo, 9h45 no SBT. A gente espera vocês! Todos os dias, milhões de brasileiros confiam nos nossos cuidados. Temos uma rede própria e integrada que abre portas para uma saúde completa, com acolhimento da prevenção ao tratamento. Acreditamos numa saúde de qualidade e seu uso inteligente beneficia a todos. Criamos planos que cabem no seu bolso. Somos preparados para o tamanho deste desafio. Onde há vida, há vivida Notre Dame Intermédica. Eu quero te oferecer a gestão administrativa desse hospital, quando você se casar com a minha filha. Amanhã, 3 da tarde. Você quer se casar comigo? Quinto capítulo de Contigo Sim. Minha fortuna é amarte.